I got you in my sight, I keep all the what you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewriting all the things you said that I should be Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 8 de julho de 2022 Separei pra essa rodada galera apenas 8 jogos, né? Uma sexta-feira aí que também tá fraca, né? Assim como foi na quinta-feira, essa sexta também vai ter poucos jogos interessantes Portanto, separei só 8 jogos aí e no final do vídeo, como é de costumo, vou tá deixando 2 bilhetes prontos, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peça a sua ajuda, né? A sua moral aí pra tá se inscrevendo no canal Ativar o sininho pra tá recebendo notificação de todos os vídeos, conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal Bat Green E quem puder também, deixa um like no vídeo que é muito importante, né? O seu like, ele ajuda a fortalecer o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal E também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube Então, mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão tá me ajudando demais E pra maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp O número tá na descrição aqui desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP Lembrando que ainda tem poucas vagas ali no WhatsApp, eu acho que tem umas 10 vagas só, se eu não me engano Então, se você tem interesse de entrar no grupo no WhatsApp, corre lá que ainda dá tempo Depois vai ficar sobrando aí só as vagas lá no Telegram, tá show? Corre lá que eu vou tá respondendo vocês aí o mais rápido possível E vamos ao que interessa, os jogos que eu separei pra essa sexta-feira são esses daqui Como vocês podem ver, a grade não tá muito interessante Coloquei até alguns amistosos aqui, que eu não sou muito fã Mas são amistosos aqui pra gente trabalhar no mercado de gols, né? E o primeiro jogo que a gente vai tá falando é jogo cedo, né? Seis e meia da manhã a gente tem campeonato chinês Superliga Jogo entre Wuhan Tritons contra Wuhan FC Jogo que vai sendo uma localização neutra, então a gente não tem esse negócio de casa ou fora, né? E nesse jogo aqui, eu particularmente acredito que é um jogo ótimo pra gols, né? Acredito aí que a gente vai ter chance de assistir pelo menos três gols ou mais A gente vai ver que o Wuhan Tritons aqui tá em primeiro lugar Não perdeu ainda, né? Sete vitórias, um empate e nenhuma derrota 27 gols marcados e seis gols sofridos Enquanto o Wuhan FC tá aqui com quatro vitórias e quatro derrotas, né? Não empatou ainda Nove gols marcados e onze gols sofridos Nesse confronto aqui, acredito que vai ter um equilíbrio muito grande Acredito no favorito do time da casa pela campanha que vem apresentando, né? Ainda não perdeu, é uma equipe muito forte Mas a gente foca no mercado de gols que é mais seguro, né? Pra gente evitar qualquer tipo de zebra Ainda mais pelo fato de ser em localização neutra Então isso aí, querendo ou não, acaba prejudicando muito, né? O time da... que teoricamente seria o time da casa, que é o Wuhan Tritons Nesse jogo aqui, a gente vai ter oportunidade de assistir três gols ou mais E no primeiro tempo, também a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos um golzinho Então a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica Mais de meio gol no primeiro tempo Segunda opção pra esse jogo, mais de dois gols e meio Placar pra esse jogo, colocaria dois a um pro time do Hunter Tals Agora vamos pra mais um jogo Agora campeonato da Singapura, primeira divisão Albirex Nigata contra Tanjongo Pagar Jogo que acontece 8h45 da manhã O jogo vai ser na casa do Albirex Nigata Que na minha opinião tem favoritinho pra vencer Mas assim como no jogo anterior, a gente pode estar focando no mercado de gols também, né? O Albirex Nigata aí tem o segundo melhor ataque Com 40 gols marcados e 16 gols sofridos, né? É um ataque aí muito efetivo Enquanto o Tanjongo Pagar tem um ataque muito bom também, né? 26 gols marcados, porém tem uma defesa bem vazada aí Com a média de dois gols sofridos por partida, né? 29 gols sofridos até o momento Nesse jogo aqui, a gente vai ter duas oportunidades, né? A primeira chance aqui de gols é muito grande Passar aí três gols ou mais E a segunda oportunidade aqui, a gente pode estar pegando também ambos marcam Grande chance de assistir do gol das duas equipes Então, a gente vai com a primeira opção aí, com a dica Mais de dois gols e meio Segunda opção pra esse jogo, ambos marcam Placar pra esse jogo? Colocaria 3x2 casa Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter dois amistosos aqui, né? O primeiro que a gente vai estar falando aqui é de duas equipes da Holanda, né? A gente vai ter o FCM contra o Zolli Jogo que acontece meio-dia Nesse confronto aqui, jogo ótimo pra gols Acredito que é jogo aí pra gente assistir três gols ou mais tranquilo E acredito também aí que vamos ter oportunidade de assistir gol das duas equipes, né? Se a gente for puxar aqui o confronto direto A gente vê aqui que o Zolli tem um pouquinho de favoritismo Mas tem um equilíbrio, né? São duas vitórias do Zolli, uma vitória do E-Man e dois empates Então, querendo ou não, tem um pouquinho de equilíbrio O jogo mais recente aí que foi no começo do ano passado, né? Recente entre aspas O E-Man venceu, jogando em casa aí por 3x2 Então, foi um jogo aí com bastante gols E nesse amistoso aí, acredito que não vai ser diferente, né? Ainda mais que as equipes estão utilizando esse amistoso pra testar Pra botar alguns jogadores ali Pra poder pegar ritmo e tudo mais Então, nesse confronto aqui, a gente não arrisca a vitória do time do E-Man Ou do time do Zolli, né? A gente arrisca aqui em mercado de gols, que é muito mais seguro Nesse jogo aqui, a gente pode estar pegando a primeira opção aqui Que é a dica Mais de dois gols e meio Grande chance de assistir três gols ou mais Segunda opção pra esse jogo Ambos marcam Acredito que as duas equipes vão marcar gols Placar pra esse jogo, colocaria um empate de 2x2 Agora vamos pra mais um amistoso Agora a gente vai ter aqui o jogo entre Nuremberg da Alemanha Contra o time do Arsenal da Inglaterra Jogo meio de e meio Nesse confronto aqui, assim como o confronto anterior Acredito que é jogo bom pra gols, né? O último amistoso aí que o Arsenal fez Goleou, né? 5x1 O Ipswich Que é da terceira divisão, se eu não me engano E goleou por 5x1, né? Enquanto o último amistoso aí do Nuremberg Perdeu aí por 2x0 O time do Tirol, que se eu não me engano é da Áustria Então o time vem aí De duas derrotas seguidas, né? Perdeu também um amistoso aqui pro Ludogoretz Por 3x0 Então acredito aí que vai ser um jogo bom pra gols, né? Acredito que o Arsenal tem time pra marcar 2 ou 3 gols E o Nuremberg jogando aí em casa Tem chance de marcar, quem sabe, pelo menos um golzinho, né? E com isso a gente vai com a primeira opção aqui Com a dica Mais de 2 gols e meio Segunda opção pra esse jogo Colocaria a vitória do time do Arsenal aqui como segunda opção Placar pra esse jogo Colocaria 3x1 pro Arsenal Agora vamos pra mais um jogo Agora a Série B do Brasileirão Jogo entre Vila Nova e Bahia Jogo 7 horas da noite Nesse confronto aqui eu acredito que vai ser jogo bom pra gols também E até mesmo aqui, quem sabe, uma vitória do time do Bahia, né? O Bahia aí que tá em terceiro lugar no campeonato com 29 pontos 17 gols marcados, 8 gols sofridos 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas até o momento, né? Enquanto o time do Vila Nova tá em último lugar, né? O time tá com apenas uma vitória 9 empates e 6 derrotas, né? Um time que empata bastante 9 gols marcados, 17 gols sofridos 12 pontos até o momento aí A pior campanha do campeonato atualmente, né? É a do Vila Nova Com isso aí a gente vai ter duas opções aqui pra esse jogo, né? A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui É a dica mais de um gol e meio Segunda opção pra esse jogo Fora vence com empate a nula Grande chance aí do Bahia vencer esse jogo Placar pra esse jogo Colocaria 2x1 pro Bahia 2x1 fora Agora vamos pra mais um jogo Agora campeonato do Equador Primeira divisão, né? A gente vai ter aqui o Universidade Católica Contra o time do Mushuk Runa O jogo que acontece 9 horas da noite O jogo vai ser na casa do Universidade Católica E na minha opinião aí Tem grande favoritinho pra vencer, né? A gente vai ver aqui que o Universidade Católica Jogando em casa É uma equipe chata, né? Perdeu apenas 2 Empatou 2 e venceu 6 Enquanto o Mushuk Runa Jogando fora de casa aí Tem 5 derrotas 2 empates 3 vitórias É uma equipe aí que oscila bastante Jogando fora de casa No confronto direto a gente vê que tem um pouco de equilíbrio, né? São 2 vitórias do Universidade Católica jogando em casa 2 empates E uma vitória do Mushuk Runa jogando fora de casa Nesse jogo aqui, galera Pela fase aí que o time tá vivendo Acredito que o Universidade Católica tem chance de vencer E também vamos ter oportunidade aí De assistir uma partida com poucos gols Na minha opinião aí É jogo pra 1 ou 2 gols no máximo Com isso a gente vai com a primeira opção aí Com a dica Casa vence Segunda opção pra esse jogo Menos de 2 gols e meio Placar pra esse jogo Colocaria 2 a 0 Casa Agora vamos pra mais um jogo aqui Do Campeonato Brasileiro Série B Jogo entre Grêmio e Náutico Jogo que acontece 9 e meia da noite Nesse confronto aí Grêmio jogando em casa E vai em busca de uma vitória Pra poder subir na tabela, né? O time tá aqui em quarto lugar Mas vai em busca dessa vitória Pra poder pelo menos Permanecer no G4, né? Até o momento E enquanto o time do Náutico Tá aqui, né? Uma posição acima aqui Da zona do rebaixamento, né? Tem 2 pontos de vantagem pro CSA Que é o primeiro, né? Da zona do rebaixamento E vem de uma vitória importante, né? Venceu o Novo Horizontino Que é uma equipe chata, né? É uma equipe que inclusive Tá aqui na parte de cima da tabela E conseguiu vencer aí Na última rodada aí Por 3 a 1 Jogando em casa, né? Só que é aquilo, né? O Náutico vai estar jogando fora de casa E o Náutico jogando fora de casa Costumou oscilar bastante, né? A gente vê que tem 2 vitórias 2 empates e 3 derrotas Enquanto o time do Grêmio Jogando em casa aí Só perdeu uma, né? 5 vitórias 1 empate Nesse confronto aqui A gente vai ter a primeira opção aqui Que eu acho que é a mais interessante A mais viável Que é a dica Casa vence Segunda opção pra esse jogo aqui Menos de 2 gols e meio O Grêmio não costuma levar muitos gols aí Jogando em casa E acredito que nesse jogo Não vai ser diferente Então é a segunda opção aí Menos de 2 gols e meio Placar pra esse jogo Colocaria 1 a 0 pro Grêmio Agora vamos pro nosso último jogo Agora a gente vai ter Campeonato Estados Unidos, né? Primeira divisão A Major League Soc A gente vai ter o confronto Entre Los Angeles FC Contra o Los Angeles Galaxy Jogo que acontece 11 horas da noite Nesse confronto aí A gente vai ter 2 ótimas equipes A gente vai ver aqui Que o Los Angeles FC É líder do campeonato isolado Com 36 pontos E o Los Angeles Galaxy Com 27 pontos Só que a gente vai ver aqui Que o time da casa Que venceu 7 Empatou 2 E perdeu 1 Jogando no seu território Então é uma equipe Que costuma fazer bons jogos Jogando em casa 23 gols marcados 10 gols sofridos Só que a gente vai ver aqui Que o Los Angeles Galaxy Também é uma equipe chata Fora de casa venceu 3 Empatou 2 E perdeu 2 Então aí tem um retrospecto Razoável Jogando fora de casa 8 gols marcados 6 gols sofridos E se a gente for puxar aqui No confronto direto A gente vê aí Que o Los Angeles Galaxy Costuma levar melhor Pelo menos nos últimos 5 jogos Venceu 3 partidas E teve 2 empates Acredito que nesse jogo Não vai ser diferente Mesmo o Los Angeles FC Estando na liderança Acredito que não vai ser O jogo tão fácil assim Ainda mais que tem Alguns desfocos importantes Um deles aqui que está em dúvida É o Carlos Vela Que é o líder dessa equipe E é um jogador Que acrescenta bastante E com isso aí Acaba perdendo um pouco Se o Carlos Vela não jogar E pelo retrospecto Dessas duas equipes O Los Angeles Galaxy Vai em busca dessa vitória Fora de casa Então a gente pode estar Escolhendo duas opções aqui Que é bem interessante Ao invés da gente Focar aqui na vitória Do time da casa Que seria o favorito Assim em termos E a gente pode estar pegando A dica de gols Acredito que é jogo ótimo Para a gente assistir 3 gols ou mais E também ter uma oportunidade De pegar O ambos marco também As duas equipes aqui Na minha opinião Vão marcar gols Com isso a gente vai Com a primeira opção aí Com a dica Mais de 2 gols e meio Segunda opção Para esse jogo Ambos marcam Placar para esse jogo Colocaria um empate De 2 a 2 Enfim galera Fechamos nossos palpites Aqui para essa sexta-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora eu vou estar lançando Para vocês aí Os dois bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui E o segundo bilhete